Leon já viu Overwatch 2 Eu vi, eu joguei já Joguei 5 partidas, não, 5 ou 6 partidas Perdi uma, joguei no competitivo, fui direto pro competitivo né Porque a galera que tá começando agora Deixa eu só esclarecer, é água tá Porque vocês pegam coisas de líquido branco E fica falando mal das pessoas que tomam É água Como é que chama aquele negócio de fazer barulho no ouvido dos outros? Chatice, tudo bem eu quero falar sobre Overwatch 2 Acho que eu vou conseguir, vamo lá O João Vitor Super, ele falou Leon, você já tá jogando Overwatch 2? Bem que você falou A Blizzard pesou a mão nos Preços dos cosméticos, você falou isso né Não, o problema é preço de cosmético Antes era só cosmético Agora, o novo personagem Que antes vinha gratuito Antes você tava jogando o jogo, tava lá, personagem novo Todo mundo joga com ele, agora O novo personagem tá vinculado A um passe de temporada Você pode conseguir o novo personagem gratuitamente? Pode, mas você tem que jogar Horas e horas Horas e horas e horas Não só isso, tem um período de graça De graça não, um período de Grace que eles chamam aqui em inglês né De graça, gratuito igual no Brasil De graça que a gente tinha um período de De café com leite tá Que o novo personagem sai Por algumas semanas Você não pode usar ele no competitivo ainda Por quê? Porque ele tem que fazer balanceamento e coisa do tipo e tal E você tem esse período Pra poder jogar o jogo e tentar conquistar Liberar esse personagem jogando Você não precisa pagar Pra você conseguir isso Pra você conseguir usar o personagem Assim que ele sai no competitivo Você tem que jogar Alguém fez as contas Tipo você tem que jogar o dia inteiro Na verdade a maior parte das pessoas Que vai conseguir destravar o personagem jogando Que a galera que joga muito jogo Tipo joga todo dia Vai conseguir ir lá pro meio da temporada Então quer dizer que você vai ter metade da temporada Sem poder jogar com ele Vendo os outros poderem jogar Usando contra você Sacanagem hein? Então tipo assim Eu não acho que o passe de temporada Pelo que eu vi Tá caro Porque se você juntar Um ano de passe de temporada Dá tipo 60 dólares Tá? Americanos Por que que eu tô dizendo que não tá caro Não, não tá caro sim Não é porque eu queira pagar por isso Obviamente não Eu tô dizendo que não tá caro Comparado com os custos Que a gente vê da indústria dos games Isso daí é menos do que um jogo novo Você compra aí um jogo de 69 dólares Que custa nos Estados Unidos No Brasil esse preço varia Dependendo da empresa da Nintendo Tipo custa 300 milhões de reais Nas outras custam tipo 100 milhões Mas tipo assim 69 dólares nos Estados Unidos É o preço de um jogo novo Você pega um jogo novo Porque tem jogo que você pega Você mata em uma semana Sabe? 69 É um jogo com história Coisa do tipo Que não tem muito valor de replay né? E isso tipo assim Pra você jogar um Você tem esse jogo E você poder comprar tudo De passe de temporada A não ser que eles coloquem Outras coisas de monetização Mas pelo menos de passe de temporada Pra você poder comprar É 60 dólares por ano Tá? Eu acho que tá justo Porque você tem que pegar É que a empresa tem um monte de custo né? Tem que manter os servidores funcionando Você tá usando um tanto de recursos Da empresa aí Como o jogo é free to play Alguma coisa tem que pagar E se você joga muito Tipo joga 5 dias na semana 60 dólares Acho que tá justo Num ano Imagina como se fosse Uma assinatura do jogo Beleza? E não só isso Não só manutenção Mas eles tem que pagar a galera Que vai continuar adicionando conteúdo Não é mesmo? O problema é Que se isso fosse com passe de temporada Só para cosmético Beleza Eu aceitaria pagar de boa Se eu jogasse Se eu continuasse Jogando Overwatch 2 igual Eu jogava 1 Que 1 era o meu jogo assim Não tem nada pra fazer Eu quero relaxar Jogar uma partida Eu pagaria tipo assim 60 conto por ano É 5 dólares por mês Agora O grande problema pra mim É que eles vincularam O novo personagem Ao que paga Pode destravar? Pode Mas é aquele negócio assim Ó não é que você tá pagando Pra vencer não Pode destravar Mas você tem que jogar tipo assim 300 bilhões de horas Não é isso Exagero Mas é muito tempo Isso eu não concordo Eu acho que isso muda a natureza do jogo Pra caramba Porque o Overwatch Desde o início O propósito dele é Toda vez que tem um personagem Tá liberado pra todo mundo Agora você vai ter Principalmente quando entra Um personagem novo Quando ele acaba de entrar na temporada A galera não sabe ainda Como lidar com ele Não tem as estratégias Pra fazer o counter dele Pra barrar determinadas táticas Que pode ter com ele O cara que pagou dinheiro E assim que começa a temporada Competível Ele já tá com personagem lá Ele pode tipo assim Ele tem uma vantagem enorme Em cima da galera É meio Não é um pay to win direto né Não é um pagar pra vencer direto Mas é um pay to win indireto E isso pra mim é totalmente Contra o espírito do jogo Você acabou de responder Um rapazinho que perguntou Justamente isso Mas botando aqui Ainda dentro desse assunto O Ed Coelho tá triste Porque o PC batata dele Rodava o Overwatch 1 Mas não tá dando conta do 2 Só porque ele tava voltando A jogar o jogo Então a gente se solidariza Com o Ed Coelho Tem suporte pra FSR no jogo? Dá uma olhada Eu não lembro Eu não sei Eu joguei Overwatch Eu só liguei tá E eu joguei Eu não olhei as configurações direito Porque toda vez que eu consegui Jogar o jogo Eu sabia da galera Que tava Entrava na fila Eu ficava mó tempasso Aquela 20 mil pessoas Só a frente Quando eu liberava O treco caía Então a minha pressa Era jogar a maior quantidade De partidos possível Antes de eu ser chutado do servidor E aí o que acontece É que eu não vi Todas as configurações Dá uma olhada Porque normalmente Os jogos Ele pode demandar mais Mas eles podem te dar Mais opções Pra você configurar o gráfico Principalmente Se tiver alguma tecnologia De upscale Tipo o FSR Dá uma olhada também Tipo assim No grau de renderização interna Que você tá fazendo Porque você pode Fazer o output do jogo Em 1080p Mas rodar internamente A 80% da resolução 75% da resolução Isso pode te ajudar Gasta mais tempo Se você não fez ainda Eu tô assumindo Que você não tenha feito Mas pode ser totalmente Redundante Você provavelmente já fez Há muito tempo Passa mais tempo Dentro da configuração gráfica Do jogo Pra ver se você consegue Espremer mais performance Porque normalmente Quando tem esses negócios Eles melhoram o gráfico Deixa mais pesado Mas também te dá mais opção Pra você configurar manualmente Cada coisa Tchau 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 Tchau